Dois homens que roubaram uma casa e amarraram o dono foram presos depois de fugirem no carro da vítima, serem perseguidos pela PM em BH. O assalto foi no bairro Padre Eustáquio. O dono da casa foi surpreendido pelos bandidos. Fui abrir a porta, estava arrombada. Quando eu entrei, o cara me abraçou lá, me agarrou, me jogou no chão e acabou me levando lá para um quarto. E me trancou lá. Os dois assaltantes fugiram no Peugeot da vítima. Eles passaram em alta velocidade por uma viatura da PM e foram perseguidos e presos. Com eles, os policiais encontraram bonés, tênis, uísque, perfume e ferramentas usadas no arrombamento. Wagner Guimarães e Diego dos Santos têm 21 anos. Diego já foi preso por receptação, roubo e porte ilegal de arma. Um tem passagem, o outro não. O outro é iniciante no crime. Morado.